A CIDADE NO BRASIL Naqueles dias Estêvão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com Sirenenses e Alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estêvão. Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estêvão. Estêvão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estêvão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estêvão clamou dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Após o Natal, celebramos um amigo de Jesus. Amizade de Jesus significa participar da sua vida, participar do seu destino, identificar-se com ele. E Estêvão, identificou-se com Jesus até a morte, foi o primeiro mártir, o primeiro que derramou seu sangue por causa do nome de Jesus. E por isso, ele é como que arrolado entre os amigos de Jesus, ao lado de outros amigos que celebraremos nesses dias. E Estêvão, sendo amigo de Jesus, tem uma morte semelhante a ele. Como Jesus dizia, ao morrer, entrego o meu espírito, Estêvão também disse o mesmo. Como Jesus é a verdade, Estêvão deu testemunho da verdade. E Deus lhe deu a graça de enxergar as coisas a partir do mistério do próprio Cristo. E ele vê o céu e ao proclamar a realidade do céu, nos indica que sendo amigos de Jesus, nós também devemos caminhar na mesma estrada da fidelidade estrita da entrega à força da palavra de Deus. É palavra de vida eterna. Música Música Música